Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje, vamos falar do filme Godzilla X Kong The New Empire. Em bom português, Godzilla e Kong, o novo império, que traz o ar lúdico de uma criança imaginando as lutas entre seus brinquedos. Mas antes de continuar, peço por favor pra você deixar seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. A nova parcela do MonsterVerse coloca o poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça mortal e colossal escondida em nosso mundo que ameaça a existência de suas espécies e da nossa. Além de mergulhar profundamente nos mistérios da Ilha da Caveira e além. Investigando diretamente as origens da Terra Oca, este filme irá explorar a antiga batalha dos titãs que uniu o homem e o monstro para sempre. Esse universo de monstro da Legendary tem apenas 5 filmes, mas parece que já foram uma dúzia, pois a cada filme que passa, a tradição dos titãs fica mais densa. A presença dos humanos se torna cada vez mais inútil e o fator legal de assistir o confronto dos Kaijus pelo bem do planeta se torna mais fraco. Godzilla e Kong ainda tem todos os problemas que acabei de citar, mas ao contrário dos anteriores, este foi tão divertido que você pode ignorar as partes idiotas. Tem muito clichê, simplificação, conveniências e etc. Mas eu ainda esperava algo pior. Por exemplo, dessa vez os humanos agem um pouco menos como idiotas, suas ideias malucas são mais convincentes. Há também muita construção de mundo aqui, civilização antiga, profecias, histórias escritas nas paredes e tal. Algo que combinaria mais com um Kong 2. E agora você pode ver como todo esse ecossistema da Terra Oca funciona com suas próprias regras. Assim como o ecossistema funcional que vimos em Kong, a Ilha da Caveira de 2017. É claro que ainda temos que enfrentar o trabalho árduo de emoções humanas tolas e essas baboseiras. Dia, a surda muda Kaylee Horo, que cresceu e ficou gatinha. A garota da Ilha da Caveira que pode sentir e se comunicar com o Kong, não se adapta à escola. Que por acaso é uma instituição dirigida pelo grupo de rastreamento de titãs Monark. Ela capta um sinal de socorro vindo de uma área que ainda não foi explorada na Terra Oca. O sinal está fazendo com que ela tenha visões e deixando Godzilla furioso. Depois de sobreviver a uma perseguição por um bando de monstros cachorro-verruga, que parecem uma hiena com cabeça de rato, Kong está na Terra precisando de uma consulta odontológica. Um veterinário especializado no tratamento de titãs, chamado Trapper, vem ao resgate, usando uma espécie de guindaste para extrair o dente de Kong. O personagem, que é uma espécie de G.I. Joe, que se veste como detetive de animais Ace Ventura, é um dos melhores do núcleo humano. Dia, sua mãe adotiva Eileen, Trapper, o podcaster Bernie e alguns idiotas condenados vão até a Terra Oca para ver o que está acontecendo. Resumindo, Kong encontra uma raça escondida de macacos como ele, o chorão Mini Kong, uma espécie de criança maloqueira da Zona Norte, que se torna seu companheiro improvisado. No entanto, há também o cruel Scar King, ou Rei Scar, uma palavra do dialeto escocês que significa selvagem, uma espécie de mano que se acha fodão só porque mora na Zona Norte. Um vilão que lembra um super ditador com desejo de poder e controle com ações que ressoam com dominação e ambição, que escraviza sua espécie e controla um monstro com o poder de transformar o mundo em uma nova Era do Gelo. Mas e o Godzilla? Esse é o problema. O lagarto não se enquadra em nada disso. O Kaiju tem apenas 8 minutos de tela. Kong é o herói aqui, e claramente a peça central do MonsterVerse. O Novo Império foi feito como uma sequência da Ilha da Caveira, mas o estúdio preferiu colocar a carroça na frente dos bois e o transformou em Godzilla e Kong. Afinal, é um problema tentar encontrar razões para a interação desses dois. O melhor seria voltar aos filmes solo por um tempo. Falando nisso, senti falta da delicinha da Millie Bobby Brown. Seria legal vê-la ao lado de Dia e ambas se aventurando pela Terra Oca. Apesar de eu não gostar das naves futuristas, dos monstros parecerem leves, da fotografia neon estilo videogame e do visual da Terra Oca, gosto das chamas atômicas rosa, da luva robô gigante, da destruição sem consequências de famosos cartões postais pelo mundo, do confronto final e principalmente desse filme ter mais monstros e mais ação que seu antecessor. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 6 de 10. Godzilla e Kong não é nada especial, mas entrega o que viemos ver. Uma mistura de monstros se engalfinhando e diversão o suficiente, apesar de esquecível. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não deslike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito e até o próximo podcast. E aí E aí E aí Obrigado.